Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Moreira e hoje eu vou te convidar para participar de um circuito, um jogo familiar, onde nós vamos trabalhar habilidade motora, habilidade óculos manual e atenção. Vem comigo? Então, vamos para a nossa atividade? Nós vamos precisar de dois bastões, três, quatro bolinhas, algumas toalhas e quatro copinhos. E agora a gente vai trabalhar aquelas habilidades que eu falei antes. Nós vamos trabalhar a coordenação motora, importante, coordenação de braçada, pernada, respiração da natação, habilidade óculo manual, eu vejo o que eu faço e vejo que faço melhor e a atenção, atenção no professor e atenção no que eu estou fazendo. Vamos lá? Vamos lá? Bom, vou precisar de ajuda agora para começar nossa atividade. Eu convidei a professora Isabela para ser a minha ajudante. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui, a professora Isabela vai deslizar as bolinhas para mim nos cabos e eu tenho que abrir eles no momento certo para acertar a nossa caixinha. Vamos lá professora? Meio ponto, saiu e entrou. Aê, um ponto cheio. Dois pontos. Muito bem, três pontos e meio na primeira. Vamos para a segunda parte? Agora nós vamos usar as toalhas para desenhar um percurso. Nesse percurso eu vou conduzir a bolinha evitando tocar as laterais. Na sua casa você pode usar a criatividade fazendo um percurso mais difícil difícil ou mais fácil que o meu. Vamos lá? Professora, por favor, a bolinha. Então vamos lá. Levando a bolinha. Cuidado com a curva. Opa, toquei a lateral. Um ponto a menos. Vamos lá, vamos lá. Do início. São quatro tentativas. Opa, opa, opa. Vamos para o final? Ih, toquei no final. Um ponto a menos. Vou de novo. Outra bolinha. Lembrando que essa é a terceira bolinha, hein? O professor voltou com a primeira. Vamos lá. A curva. Muita tensão. Aê, um ponto. Última bolinha. Chegando na metade. Muito cuidado na curva. Final, final, final. Uhul! Dois pontos agora. E nessa última atividade, a professora Isabela vai rolar as bolinhas para mim e eu vou capturá-la com os copinhos. Vamos lá? Muito bem, consegui. Quatro pontos. Conta para mim aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram, ok? E agora espera um pouquinho que a professora Isabela vai se arrumar para o Prof. Me Explica. Prof. Me Explica! Prof. Me Explica quem foi que inventou a natação? Como ela surgiu? Aonde ela surgiu? Quando ela surgiu? Bom, não se sabe ao certo quem inventou a natação e nem quando ela surgiu. Mas existem registros históricos que fazem referência do uso da natação pelo ser humano de 7 mil anos atrás. Uou! 7 mil anos, Prof. Sério? 7 mil? É bastante tempo, né? Aham! Acredita-se que naquela época, o contato com o ambiente aquático aconteceu principalmente por questões de sobrevivência, fuga e alimentação. Hummm! E muito antes de ser considerada uma modalidade esportiva, a natação era considerada um fator super importante para o desenvolvimento de jovens e soldados na Grécia Antiga, por questões de saúde e aprimoramento da forma física. Já em Roma, a natação era considerada um requinte, ou seja, só era considerado o culto aquele que sabia nadar. Ah, Prof. E quem era o campeão ou a campeã de natação daquela época? Calma! Apesar de ser muito popular, a natação demorou bastante tempo para se tornar uma competição organizada. Prof. E o primeiro torneio de natação, você tem ideia de quando aconteceu? Eu não sei quando aconteceu, você sabe? Não! Eu pensei que você sabia, Prof. Tá bom! Foi no ano de 1958, em Sydney, na Austrália. E somente no ano de 1896, nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, que a natação entrou como modalidade oficial da competição. Uou! Mas você acha que as provas de natação aconteciam na piscina? Aham! Não! O hábito de competir em piscinas começou somente na década de 1930, e coube a Federação Internacional de Natação definir quais seriam as medidas oficiais das piscinas de competição. E você, sabe me dizer quais são as medidas oficiais das piscinas? Sei sim, Prof. É 50 metros para as piscinas olímpicas e 25 metros para as piscinas semiolímpicas, né? É isso mesmo! E agora eu vou te contar uma curiosidade que eu acho que você nunca ouviu. Calcula-se que em uma piscina de 50 metros, caibam aproximadamente 2 milhões de litros de água. Quanta água, Prof! E no Brasil? Quando que surgiu a natação? No Brasil, a natação surgiu oficialmente no dia 31 de julho de 1897, com a fundação da União de Regatas Fluminense. E um ano depois, o Clube de Natação e Regatas organizou o primeiro campeonato oficial, que consistia em uma travessia de 1.500 metros no Rio de Janeiro. Adorei a aula de hoje, Prof. Até uma próxima! Até uma próxima! Tchau!